Ah, meu Renato, esse cara não viu, nós tamo em tribunas, esse cara não viu, não entende porque o sangue já tá quente, mas o seu poupa tá me catrindo Diferente de escupar, eu disse que eu sou não ficar ouvindo porque tão lento Você acha que você é bravo, você não é meu trança, nem quilo é de anos Tá ligado meu mano, que eu chego mandado, eu não ir pra ele, já eu lembro Pelo visto só ela que tá congelada, tá ligado parceira, na moral, a alma é louca Não é só você que vai matar, porque pelo visto só que já morreu sua porta Ah, já que a goela tá congelada mano, logo eu vou te matando A goela do cara tá congelada, cê tá gostando porque cê tá imitando, né? Cê tá ligado mano, se liga que só é uma berra, amor Cê não aguenta no teu porquê, você sabe que que é o rei da serra Que que é o rei da serra, cê fala comigo logo, você que fica em quase É por isso que eu falo que o clima vai ter de frente, mas cê treme na base Pode olhar no meu olho, cê sabe né, melhor que você não me botar medo Eu te amato na porra dessa batalha, porque pra mim tudo não passa de um brinquedo A goela da serra, ninguém tá do meu lado na moral Você é homem da serra, quer ver o seu regional, cadê o bote lá no estadual Diferente do meu lado pra pedir, pra um cê não me botar medo Eu vou ver o que que faz dia, depois ele fica no box Eu fiz questão de ir pro regional, na moral Pra ver você cantando na costa, em cima do instrumental Meu namoral joga, eu te amo, eu conheço você Eu tô pensando no nome do seu terror, todo mundo sabe se chama MT Você gosta com o pau dos outros e com certeza vai ser vontade de ver Você gosta com o pau dos outros, tomou palma dentro dos lindos, ninguém sabe quem o cara é Tá ligado mano, pega a visão que o Timar que não é se procedeu Ninguém sabe quem, o cara é o mulher que vem e foi lá do CDC Mano, você passou por um estadual Só que você ficou no casinho, então viu o fim, você não viu no sangue, passando a primeira fase Por isso que eu falo meu namo Você tem que se fudir, foi lá perder pro ele aqui Pô, 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 vai barulho pro primeiro round Vamos lá, vamos lá Quem acha que quem levou o primeiro round foi o Timar e joga, vai pra cima e barulho E quem acha que quem levou essa foi Jane e Felp, vai pra cima e barulho Jane e Felp João da Pipetim Jogam a Pipetim Jogam a Pipetim Jogam a Pipetim 1 a 0, Jane e Felp Jogam a Pipetim Que quem levou essa cultura, como é uma nossa cultura Ditar hiper, hop Hiper, hop Que quem levou essa cultura, como é uma ditadura Ditar hiper, hop Hiper, hop Oh, 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 oh G1 E aí, cara porra Cacarelli Por isso que eu te falo Você já tá frustrado, feito ao entustado Por tudo que tá rodada Eu faço música, não sou inesquevente Porra, em respeitação, já sabe quem que pô, manda assassino E meu parceiro, cê sabe que agora eu te passo a força Pô, cê tá cantando porque nesse beat lhe deu essa porra A gente não é The Voice É, tá, que tu tá gravido, que tu quiser E a gente varia aqui, e sarei. Porque eu me falo, porque eu não tava fora de eles. Realmente essa porra não é the voice, meu mano. Para de graça. Isso aqui é um culto. Avisa a geral que tem pregação aqui na praça. Usa a gente que mais surpreendida é essa a improvisação. Por ali That's a vibe, e eu vou passar a oração. É um culto de uma pregação, ninguém faz o que me é vacilando. E todos podem chamar de Jesus, você é prego, tá na chamada do meu pé. O que tá na forma da minha mão. Diferente porque vaciando, eu sou rendecido pra fugir, não vi que a boca não é sua, se foda, fusão Se viram, eu não tô me lembrando que tu quer rinar, mas repete a rima de novo Isso aqui não é Jesus, mas você tá tendo, ele faz como pica de boca no outro Tu agulha, sério, parceiro, se liga no papo Aqui tu não é louco, se tu tá arrotando pra caralho Mas se esquece, não, de quem arrota, só tá doido Tem pregação, meu nome, mas cê sabe que sempre o resto foi o meu ofício Tem pregação pra suave, rapaziada, porque já tem acabado o sacrifício E não fica fugindo, mano, nunca sempre mando nessa improvisada Cê só tá ganhando, porque nessa porra tem o mesmo dado esse mundo jurado Realmente eu sou Jesus, ele existe desde que este continente na Pangeia Realmente eu sou Jesus e tô precisando da minha vida por essa plateia Eu sou da minha vida por essa cultura, eu sou da minha vida por essa cultura Tá ligado, eu dou minha vida, mas hoje é você que vai pra essa cultura Dá a vida pela sua plateia, não entende por isso que tá temendo Dá a vida pela plateia, eu compite por isso que o coração tá batendo Não entende o que é mais ou menos, por isso que você engana em menos Aí você não me enviava, vou olhar no seu cu contra o outro, é pequeno Tá ligado, 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 tá Tu acha que quer levar esse segundo round? Perfei a PJ, dá um abraço no barulho! Perfei a PJ! Perfei o jogo! Perfei a rote na casa! Galeta do que me importa, fugiu! Bate cara no drill! Bate cara no drill! Mas é melhor botar galeta do que me importa, fugiu! Bate cara no drill! Bat cara no drill! Mano, mano, dos barulhos! Bate cara no drill! Gou vitor, ganhe ele! Não bate nesse drill não entende, porque você explode a menor. garoto, vozes atletas do ano. Mas agora você está pastilha, não entenda por que. Pode chamar uma reina do Milenio Gil, meu prego desvadido WG. Tô ligado, meu mano, agora eu vejo causa favor. Th poems é tão ano maior, já odiei que é medalha de ouro. Tá ligado, meu mano? Oh! Essa rima não é bivolt. Eu sou a medalha de ouro, já tô a 500 por hora que eu sou o Zen Bronze. Mas se se fode porque o seu problema não é o Zen Bronze, tu vai dar corrida, você é carro ouço Curva, tu vai. Então cena, não aguento o problema, se foder porque tu tá no sistema. É uma game, bota um corpo na TV e passa até me dar pena Legal, isso é a Ayrton Ciela, com ela, senta sua mente pra turba Igual a Ayrton Ciela, esse MC hoje é que morre na curva Ayrton Ciela, porque eu vou lá pra te explicar Infelizante, com a minha renda, seu corpo todinho, vou cá, vou alisar Não morro na curva, você entende por que que eu já ganho, 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 ganho Não morro nessa sua curva, porque a tua cobra já fala de essa Pô, você tá com tudo mais, não é ver se o presidente que eu busco Eu te matei, me chamar minotauro, porque eu tô te pegando o meu labirinto Você que é cobra, meu amor, tá ligado aqui, é sem grefe Você que é cobra, de semana em semana, tu troca de pele Você que é cobra, de semana em semana, tu troca de pele Você que é cobra, de semana em semana, tu troca de pele Não precisa, não pinge pra ninguém, porque eu tenho pra sua cara Não é pele, não é cobra, meu irmão, entende, eu mando por que que é esboço Meu amor, eu sou cobra, eu não toco mais de pele, eu sou o demônio, eu tolo do seu corpo Você vai pro papo de demônio, pro gol, entende por que tá na palma Eu sou o novo, meu torteiro total, mas você não gostou, porque tem fogo nas almas Você não sabe o meu corpo, meu mano, porque eu tenho a qualidade Você é o demônio, eu conheço o seu próprio próprio, é minha santidade Você não sabe o meu coração, não porque eu nem sou um homem em cidade Quando tu agora todo mundo não sabe quem que é o melhor da cidade Pô, 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 pô Vamos fazer a votação, terceira rádio, votação de dois anos no campo perto Agora que vamos Mas quem acha que quem levou a terceira rádio, encarnou a batal, foi joga, não pra cima e bariga E quem acha que quem levou esse terceiro rádio, faz bem, não pra cima e bariga Gente, joga, 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 joga Agora eu tô jogando, vamos atrás Valeu